Salve rapaziada, olha quem chegou para nós aqui, mano, pensa nos bengalas top, que atonda fica a coisa mais linda agora, olha só, calma aí, essas bengalonas bonitas aí, as canelas novas, as canelas novas, rapaziada, dá só uma olhada na situação das canelas da Fan 600, olha aqui, ó, vazando tudo, mano, olha, tudo velho, olha que canela feia, mano, olha aí, agora olha a nossa canela nova, olha aqui, pornô para o escapamento, ó, GRS, olha aqui, olha isso, mano, nossa, a bengala aqui é bonita, hein, mano, cê é louco, cachorro, olha aí, e aí, gostou da canela? a minha canela, a sua? Oxi, Maria, essa canela é bonita, olha, a sua canela tem adesivo, Dani? tem adesivo, é isso, mano, adesivado, mano, olha que bagulho top, mano, rapaziada, só dá um bico, ela vai pôr agora, ó, mostrar para vocês verem aqui já como vai ficar, olha aqui, nossa, mano do céu, vamos começar a tirar aqui, vamos começar a tirar aqui, rapaziada, já para montar, vai dar um rolê hoje? vai voltar um rolê com ela hoje na rua, né? Vamos lá para o centro, lá, comprar um salgado para comer? vai mesmo? é, vai, tem aqui umas três motos, um na frente e um atrás, né, para já passar as informações, olha aí, rapaziada, talvez está botando o escapamento aqui, porque da última vez não arrancou, deixou só o cano, aí está voltando de novo ali, agora nós vamos trocar aqui a bengala, certo, ó, agora, ó, os caras estavam reclamando que não tinha parafuso aqui, Cauê, só que não precisava de parafuso não, ó, estava preso aqui, mano, mas agora vai ter parafuso, ó, é que não tinha, rapaziada, do parafuso dali, mano, agora tem, ó, os parafusão aqui, ó, você é louco, parla, só, que bagulho top, vamos arrancar essa bengala aqui, rapaziada, já vamos colocar outra bengala aqui, e partiu o rolê com a fã, mano, e aí, rapaziada, olha como que ficou, a fã 600 com a bengala nova, você está doido, olha que moto bonita, mas, velhada, dá só um bico no trem, mano, olha aí que é bengalona, velho, nossa, que bengala top, hein, mano, aí, o que você achou, Cauê, dessas bengalas? Ah, eu achei cheirosa, hein, você achou cheirosa? Ó, Cauê, e o parafuso que os caras estavam falando estava assim? Ah, os caras estavam vendo que a moto está em manutenção, a moto estava em manutenção, o povo não tem paciência, agora a moto está, ó, finalizada, está com a sua lateral, é, rapaziada, olha aqui, agora está com a sua lateral, agora está uma verdadeira fã mesmo, até o pisco aqui, agora arrumou? Aí, arrumou até o pisco, aí, rapaziada, arrumou o pisco, ó, lateral, deu uma polida nela, agora ele deu uma polida nela, mano, olha aqui, rapaz, nossa, mano, vem com a moto top, mano, rapaziada, deixa no comentário aqui, o que vocês estão achando da fã 600, olha aqui que top, mano, escapamentão aí da GRS, rapaziada, ó, certo, ó, olha aí que bagulho louco, mano, ó, top, 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 olha aqui a fita, rapaziada, já responde uma pergunta aí, que eu sei que um monte de inscrito vai escrever no comentário aqui embaixo, cadê o motor do Riba? Cadê o motor do Riba, tá saindo, tá reformando, não, tá reformando, rapaziada, mas a qualidade que fica os projetos, ela tá reformando, rapaziada, tipo assim, nós trouxemos a fã, só que a gente demorou para chegar nesse estado aqui, ó, a moto do Riba já vai chegar nesse estado, já vai chegar nesse estado também, a moto já vai ser bonita assim, rapaziada, então, tenha um pouco mais de paciência aí, que tem muita coisa para fazer, mas não é só jogar o motor de qualquer jeito que funcionar, então, espera aí, rapaziada, olha aqui, agora a moto, o que está faltando nela, calma aí, por enquanto nada, né? Está faltando só o Mungaia acelerar só agora, é, dá para levar o Paulinho para fazer o remap, hein, mano, o que você acha? o que você acha? para poder conhecer, tirar umas fotos com a moto, o que você está sabendo que tem um inscrito querendo andar nela aí, o que você acha, deixa o inscrito andar? ele queria andar uma moto, ele só podia tirar só uma foto só, mas aí é você, você vai lá e pode, e aí, Aracate, tem um inscrito querendo andar uma moto na moto, mano, você acha que é conciliável deixar um inscrito andar na moto? se ele tiver habilitação, não tiver experiência para ir adianta, não precisa ter habilitação não, cara, só você saber andar de moto, não, tem que ter habilitação, não, tem que perguntar para ele, perguntar duas coisas para ele, peraí, 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 perguntar duas coisas para ele, a primeira é se ele já andou de Titã, a segunda é se ele já andou de Hornet, entendeu? Aí é só ligar as duas coisas e andar lá para fazer certos, já era, né? é verdade, e perguntar se ele sabe empinar, tem que ter, ele tem que saber, andar de Hornet, vai empinar, ele já tem que ter andar de Hornet, já tem que ter andar de Titã, vai bem velha mesmo, aquelas molonas assim, parei a moda, e tem que saber empinar, aí beleza, ô japonês, hoje a gente trouxe a moto para mostrar ela como que está, a gente deu um pouco mais, um trato nela, trocou aquelas bengalas carnicentas, e eu quero fazer um desafio agora, que não tem no canal ainda, você andando nela, eu? agora, nesse ato do momento, aí japonês, chinelo e tudo mais, aqui o capacete está aqui já, olha lá, o pobre é mano, é para você andar, não é para você correr, olha lá rapaziada, eu falei para andar lá, ah moleque, vamos ligar aqui para vocês, ver, vamos ligar aqui o bagulhozinho, sabe que tem combustível ainda, olha a bomba, você está doido, olha o painelzão do bagulho, mas não está marcando, o painel logo logo, não vai trocar a bomba aí não, mas é da hora mano, opa, espera aí, fogão, fogão, escapamento GRS, sombra, tem que esperar, esquentar a moto, tem que subir o óleo, tem que subir o óleo primeiro, não pode ser assim, rolar o carro, né rapaziada, tá doido rapaziada, é isso aí mano, vamos agora o japonês vai dar uma volta, acabou de lavar, acabou de lavar a moto, você está soltando aquela fumaça ali, olha o seguinte, no último vídeo que ele andou nela, o freio estava prendendo, você chegou a ver o que era, o freio estava prendendo, tenta rodar a roda aí para ver, está filé, o último dia que ele fez o vídeo dela sem escapamento, o freio estava, ah é mesmo, o bacalhau desceu, só está tudo certo, problema resolvido, vai lá japonês, pode ir, pode ir, desencarreta, desencarreta ela aí, vai japonês, rapaz, o japonês Aracaki vai andar na Fan 600, oi, próximo vídeo então, não vai deixar o inscrito andar na moto? não vem sim, ele deixou o contato aí, não, eu falei bem que o senhor tirou uma foto, então, eu sei que está falando que vai andar, rapaz, eu vou deixar o inscrito andar rapaziada, deixa aqui nos comentários, o que vocês acham, deixa ou não deixar um inscrito andar na moto? eu estou gostando disso aqui, está gostando não Aracaki? ah, gostou, gostou hein mano, olha, você vai sentir a diferença, que ela vira bastante, não é, tipo assim, você pega uma hornet, uma moto não vira, essa aqui ela vira bastante, está ligado? é só um pedaço, olha isso aí, você ficou bonita e Aracaki em cima dela, ela coronou com você mano, vai lá rapaziada, olha, vamos nos dar em frente, ela vai lá, vai lá, vai lá, olha o bonezão velho, pode meter o pau, japa, deixa afogar não, japa, você quer aumentar um pouquinho mais a pressão da bomba, tá bom assim né, já está no máximo, olha mano, a moto é baixinha mano, olha lá, olha lá, nossa, a moto é baixinha mano, olha o japonês, olha, é assim mesmo japonês, vai, vai embora, vai, ahhh, o que ela está tirando, não acelerou não, pai, não, a não mano, mas ela vai ser empurrando a moto, japonês, mas já dá o japonês vindo aí, olha o japonês, olha, rapaz nem acelerou o viado esse japonês é um frouxo mesmo tá foda mas não quis acelerar a moto vai japonês, passa passando vai acelera você tá com medo de acelerar iiii meu vai japonês, por que você não acelerou a moto? uma chinela o que tem a ver? você não vai cair com ela mas tá bom o que você achou da moto? fala pra galera aí é da hora? como que é a sensação de você andar numa fan com motor de hornet foi a titã mais forte que eu já andei foi a titã mais forte que você já andou e não precisa nem acelerar né? você viu que o bagulho vai né? só soltar a embreagem e tá andando só soltar a embreagem e tá andando? só soltar a embreagem e tá andando rapaz nossa mano rapaziada comenta aí o que você achou da moto? a moto ficou bonita mano rapaziada próximo vídeo então não é o momento de revelar ainda né? o próximo projeto o próximo projeto ainda não é o momento de revelar deixa guardado ali ninguém viu ainda logo logo vai ter um projeto parecido com esse tá ali no cantinho mas não é hora de revelar ainda porque a gente tem que terminar nossos projetos que tá nos atrasos depois pra gente revelar outro só tem que entregar uns projetos aí que tá atrasado hein Cauê isso aí tem um rio aí que o pessoal tá cobrando tem a modo pedra pop modo mic que vai ter umas novidades aí na modo mic mas isso aí rapaziada então próximo vídeo a gente vai deixar um inscrito andar mas tem certeza que você vai mandar de moto Cauê? não você não vem jogando pra mim não eu falei pro cara que você vai tirar uma foto quem vai liberar ele pra andar eu vou tirar danado eu quero deixar o cara andar vamos ver que bicho que vai dar rapaziada mas vamos passar no dinamontro isso aqui? mais um vídeo né passa vamos passar ué vamos lá passar lá pra ver? não nesse vídeo aqui não só pra ver velocidade só pra ver o tanto que dá essa tradução você é louco? vai dar 300 por hora filho 300 por hora não não mas nesse vídeo não próximo vídeo esse vídeo aqui já tá uns 20 minutos já fechou próximo vídeo fechou rapaziada então tem esses dois conteúdos pra gente trazer dela aí ela no dinamontro e a gente vai deixar um inscrito do canal andar próximo vídeo tchau obrigado tchau 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 Things aren't as they were before